Pó, 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 Tamanduá, iri, olha o nariz do tamanho do A T-A-A-M-A-M-D-U-A Tamanduá É um bicho bem mocinho Pode querer que ele não faz mal pra ninguém Tem a língua bem comprida Só pra alcançar a comida Tamanduá Tem a língua grande, Jadana T, A, T, A, M, A, M, D, U, A Tamanduá Anda bem devagarinho Pode chamar que ele não tá nem aí Vai passar o dia inteiro Com o nariz no formigueiro Tamanduá Tem a calda grande pra danar De ateri mí me ama T, A, T, A, T, A, T Tamanduá O, A, M, D Tchau, tchau.